Música Enquanto coordenadora interconselhia do programa Rede de Bibliotecas Escolares, sinto, pegando nas palavras de Miyakoto, a escola é um meio de querermos aquilo que não temos e depois aquilo que queremos, a vida ensina-nos a atingir, a encontrar. É precisamente isso que nós procuramos e é esse o nosso grande objetivo, fazer da Biblioteca Escolar o centro da escola onde possamos, portanto, ajudar a desenvolver nos nossos alunos competências na área das literacias, fazer deles leitores, promover a articulação curricular entre as estruturas pedagógicas da escola no sentido de promover as aprendizagens e o sucesso. Música Música